fazendo a operação aqui, nosso presidente, a lei de agrônomo também e a cirurgião, quase veterinário tem anestesia Alexandre? tem anestesia! então vai na bruta mesmo ejetou dor da canoa, mas tá tudo bem, tá tudo bacana entre mortos e feridos depois o cara fala que essa porra é pesca esportiva né na boca do peixe acaba com tudo você sempre disse isso, o peixe fica machucado não, mas tu não... mãe, tu vai fazer o que? me explica aí eu vou passar aí não vai passar não tem que passar moço isso não passa assim não doido? passa rapaz, passa pera aí, então segura minha mão aqui Alexandre, segura minha mão aqui não, para, para, não é assim não, você tá doido aí a brincadeira agora acabou, o negócio agora ficou sério agora segura com o outro segura minha mão aqui não, não, tu estica minha mão, segura aí tem que olhar pro lado lá porra, não vai nem sentir olha pra mim aqui, olha pra mim, olha pra mim não vai parar assim não isso na mão dos... vai pra mim, vai pra mim eu te juro que... eu vou ter o maior cuidado pra tirar de peixe agora isso dói demais você vai lá pra mim, você vai lá pra mim não é? não fecha o aí Marcelo não, não casca nesse não, segura minha mão com força vai, 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 vai tem a fé em Deus Marcelo, tem a fé em Deus ai, filha da puta, caralho desgraça parou? parou? falei, foi graaaa ai saiu a farpa? saiu cabra mole rapaz ai, o operador o anestesista e eu a vítima eu tenho um desse aí na caixa também é, tem que ser uma coisa que tem você sabe que isso aqui vai inflamar pra caralho né moleque não, mas aí e aí gente tem uma doralvina ali, tem um menino cortador mas tava comentando sobre isso aí né